Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. A frase de Angela Davis nos ajuda a pensar que em uma sociedade cujo não é formado pelas questões raciais, patriarcais e de classe, a mulher negra é seu principal alvo. Em isso se expressa na permanência sistemática da violência estrutural. Que afeta as mulheres negras nos diversos espaços da vida. Na casa, no trabalho, na política, na economia. É importante demarcar os espaços de luta e resistência construídas pelas mesmas e afirmar que enfrentar o racismo e o sexismo vivenciado ainda hoje. É condição para enfrentar as mazelas da fome, da misoginia, da violência e para pensar uma sociedade menos desigual. Baseada em relações sociais de igualdade. Na luta pela terra, o racismo e o sexismo se expressam principalmente na propriedade da terra. Onde as maiores áreas são pertencentes a homens brancos. Fruto de um processo de colonização excludente. Baseada na escravização e supersploração do trabalho e da natureza. Porém, a resistência a esse modelo também é protagonizada pelas mulheres negras. Desde o Brasil colônia e escravista, a resistência atual dos povos e comunidades tradicionais. Onde as lideranças de mulheres negras são centrais para a organização da luta a partir do cotidiano. O cuidado com a natureza e com as pessoas. Expressa também na luta pela reforma agrária. Uma vez que as mulheres negras... Ao formar a base da pirâmide social, também protagonizam a luta pelo acesso à terra. Por vida digna que a reforma agrária pode possibilitar. Nesse sentido, que demarcar a data do 25 de julho como um momento de luta e celebração é importante para nós do MST. Pois nesse dia, celebra-se o dia da mulher negra, latina, americana e caribenha. Que tem como objetivo denunciar e visibilizar o racismo e o sexismo que impacta a vida das mulheres afrodescendentes. Mas também para visibilizar os processos de luta e resistência construída historicamente e na atualidade. O dia 25 de julho tem se fortalecido e entrado para o calendário de lutas no Brasil. Essa data é fruto de muita luta, resistência e organização de mulheres negras da América Latina e Caribe que há 33 anos, seguindo as lições de nossas ancestrais, se reuniram no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas para a discussão de temas e de estratégias de luta em proporções transnacionais. No Brasil, a data foi reconhecida mais de 20 anos, em 2014, onde também se instituiu o dia de Tereza de Benguela como reconhecimento da história da liderança negra, que comandou politicamente e militarmente o quilombo quarenterê. Resistindo por mais de 20 anos aos avanços das forças militares, Benguela inovou nos processos de organização e defesa do quilombo tornando-se uma referência na luta contra a escravidão das pessoas negras e indígenas. Luta e resistência se fazem com festa e enfrentamentos. Assim, mulheres negras seguem em marcha nas ruas, nas ocupações, enfrentando o latifúndio da terra, do saber, gerando vida e reivindicando que no Brasil não é possível falar em democracia sem reparação e bem viver. Nesse julho, reafirmamos o nosso compromisso de luta pela transformação das relações sociais e na construção de relações humanas emancipadas. Lutaremos por nossos corpos e territórios. Nenhuma a menos. Vocês tentaram nos ciscar da história. Vocês sempre tentaram nos matar, quando não podiam mais nos explorar. Vocês nos queriam subjugadas pela opressão e exploração a que nos impuseram. A que nós impuseram. E da falta de emprego ou do emprego legal. Da uma graça imposta pela cor, da vida sem direito, a vida na periferia das cidades. Nós nos irmanamos. A forma como irresistimos e intimida. Não nos deixar para trás os dias de despedidas antes da hora. Aprendemos que a solidariedade é a demora dos povos. E a esperança ressurge em meio a esse tempo de desesperança. Agora não podemos nos dar as mãos. Mas nós olhamos e sabemos que é preciso nos levantar em direção a dias melhores. Nos levantemos e trazemos conosco o dom da resistência dos nossos antepassados. Carregamos o sonho e a esperança de um povo que foi escravizado. Aprendemos ao longo desse tempo que um sonho não se mata. Que um povo não se mata. Resistiremos. 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 Obrigado.